Pessoal, abro o vídeo de hoje mostrando que a inflação continua fora de controle no governo Bozo, apesar da alta de juros que destruiu a economia, está provocando uma valorização do real, que está vindo uma enxurrada de dólares para o Brasil atrás desse maior juros do mundo, é o juro brasileiro nesse momento, mas o pessoal vem mamar na teta aqui. E aí eu queria destacar, pessoal, que essa montanha de dólares que está entrando no Brasil não é para investimentos produtivos, abrir fábrica, não, não. Isso é puramente capital, mercado financeiro, especulativo para comprar títulos do Tesouro. Então não gera um emprego, não gera nada. Mas é o seguinte, apesar dessa alta dos juros que está provocando a valorização do real, a inflação continua galopante. E aí eu já sigo para o próximo fato aqui do dia, na notícia do Globo, em clima de pânico. Direita latino-americana busca se articular para impedir vitória da esquerda no Brasil e na Colômbia. Evento promovido pelo Partido Espanhol, Vox, que é um partido até meio fascista, meio não, é totalmente fascista. Eles apoiam a ditadura do Franco, enfim, defendem o legado do Franco, uma coisa absurda, né? E tem até a foto aqui do Santiago Abascal, que é o líder desse movimento. E o encontro de políticos aconteceu em Bogotá no final de semana passado e alertou para o avanço do comunismo na eleição, claro, repercutindo aí já a vitória do Boric lá no Chile e outras vitórias, a vitória do Arce lá na Bolívia. E a perspectiva de que o Bolsonaro perca a eleição aqui no Brasil esse ano e também a Colômbia, né? Colômbia com a perspectiva de governo de esquerda. Bem, aí já mudando, indo para agora falar do Lula, tá? O Estadão mostra agora, 49 minutos atrás, Lula se muda para São Paulo por motivo de segurança. Então a reportagem revela que ele saiu daquele apartamento de São Bernardo do Campo porque tinha ameaças de morte, a segurança naquele apartamento era muito precária, aquilo ali é um prédio comum, né? Não tem nenhum esquema de segurança adicional. E a militância bolsonarista, a gente sabe que esse pessoal aí, né? O Rio tem 50 mil condomínios, o assassino da Marielle, curiosamente, é do condomínio do Bolsonaro. Então é um pessoal da extrema-direita aí que tem um histórico de assassinar oponentes políticos e tal. Então é o Lula, por motivo de segurança, saindo da casa dele, né? Ele morou nos últimos 40 anos. A Folha traz a notícia, né? Pastor do PT leva Lula a plano sobre evangélicos com dicas sobre temas tabus. Paulo Marcelo apresentou nessa semana projeto para reaproximar o PT do segmento evangélico. Esse segmento evangélico é o maior fronte de batalha dessas eleições, tá? Porque entre os católicos, o Lula ganha de 60 a 20 do Bolsonaro. O setor em que está empatado, até com a leve vantagem do Bolsonaro, é entre os evangélicos. Então o que o Paulo Marcelo propõe, tá? A estratégia é entrevistas com pastores que foram beneficiados pelo governo do PT, incentivar menções de atos dos governos anteriores que beneficiaram a igreja evangélica, tá? Isso tudo é colocar no WhatsApp, fazer vídeos com essas entrevistas e colocar no WhatsApp. Então o Paulo Marcelo também fala em criação de grupos de WhatsApp para difundir esse material. Enfim, o PT aí montando suas estratégias, né? O Bolsonaro também está montando estratégias para tentar ganhar mais votos entre os evangélicos, tá? Então segue o jogo aí. André Sadi dizendo que a reunião que teve ontem entre o Lula e o Márcio França, que pode destravar aquela questão da federação partidária entre o PT e o PSB, o França admitiu que pode retirar a candidatura do governo de São Paulo se as próximas vezes mostrarem o Haddad na frente do Márcio França, tá? Isso aqui é uma notícia relevante, tá? Porque se sair esse acordo em São Paulo, provavelmente sai o acordo também em Pernambuco. O Humberto Costa retira a candidatura dele em favor do candidato do PSB e também sai a candidatura, provavelmente o PT retira o Fabiano Contarato no Espírito Santo para apoiar lá o candidato do PSB, que é do governador lá, Casa Grande, etc. E aí, pessoal, para fechar o vídeo, né? Teve mais um aqui, confronto entre o Constantino e o Guga Chakra nas redes, né? O Constantino provocou o Guga Chakra comentando, né? Oi, Guga, esse seu tweet envelheceu mal, né? Era um tweet do dia que... da posse do Biden, né? Ele disse que o mundo ficará mais suave sem Trump. Acabou o pesadelo da era Trump, pode-se criticar o Biden e tenho certeza de que criticarei muito quando for necessário. Mas é uma pessoa normal, Trump era mal. Aí o Guga Chakra rebateu dizendo Oi, Rodrigo, sem dúvida, Biden tem sido extremamente incompetente em política externa. Um desastre, como vimos no Afeganistão e agora na Ucrânia. Trump, em termos domésticos, foi péssimo. Não respeitou o resultado das eleições nos Estados Unidos. Sei fazer autocrítica. E você e Bolsonaro? Aí o Constantino respondeu Normal versus malvado? Isso não é crítica, mas torcida militante. Eu critico bastante Bolsonaro. Isso aqui é brincadeira, né? Aí ele falou assim Se você não tivesse preguiça de ver meus vídeos, saberia. Tá de sacanagem, né, Rodrigo Constantino? Mas, pessoal, minha opinião sobre essa conversa aqui Pra mim, os dois estão errados, tá? Por exemplo, essa questão da política externa do Biden. É muito concreto, assim, no caso do Afeganistão Sair ou não do Afeganistão 20 anos de uma invasão É um país que não tem nada O Afeganistão não tem petróleo Não tem economia minúscula Não tem nenhum interesse econômico na região Então, assim, os Estados Unidos estavam lá Sabe quanto custa manter 500 mil soldados Fazendo três refeições por dia Armados Esquema de segurança Combustível e tal Estados Unidos gastaram Dois trilhões de dólares Pra manter aquela ocupação Então, assim, continuar aquilo Pra quê? O Trump tinha um acordo de retirada O Biden tinha na mesa dele, assim Cumprir o acordo ou não cumprir Uma vez que você retirou as tropas Estava retirando Faltava 500 soldados Mil soldados só Podia acontecer qualquer coisa no país Porque o país já não tem mais Basicamente soldados americanos E foi o que aconteceu Quando tinha 500 soldados americanos só lá O final da retirada Estava pra uma semana depois E aí o Talibã retomou o país Enfim São opções O Biden poderia ter mantido a ocupação Mas isso era bom E outra coisa também Sobre a Ucrânia Agora, o Biden Qual a opção que ele tem na mesa? Essas sanções econômicas Que ele já está colocando em curso Agora, ele pode colocar 300 mil soldados na Ucrânia E falar pro Putin Olha, daqui você não avança Mas pode E aí se o Putin avançar Vai ter uma guerra Pode até descambar Pra uma guerra nuclear Enfim Agora, e aí E o que o eleitor americano Vai achar de botar 300 mil soldados 500 mil soldados americanos Lá dentro da Ucrânia Do outro lado do planeta Pra lutar uma guerra ali Numa área meio quintal da Rússia Que pode morrer Uma vez que você faz isso Pode morrer Muitos soldados Você pode colocar o mundo Inclusive numa guerra nuclear Então, assim São opções difíceis Opções complicadas Então Nada é tão simples Do jeito que eles falam Então é isso, pessoal Eu fecho o vídeo aqui E a gente volta mais tarde Com mais um vídeo pra página Se inscreva no canal